Está ali, por quê? Por que precisa dele? Eu sou um problema, o Sr. Blinkman falou, eu como demais e eles não podem me sustentar. O quê? Vai ver, você entendeu errado, eu estou sempre entendendo errado as coisas. Ah, era grande novidade. Não, não, Bisteca, eu ouvi muito bem. Vou juntar meu show do Larry e ganhar o concurso Delícias Animais. E deixar a sua Emily? Só por uns tempos, o bastante para ganhar alimento para o resto da minha vida. Emily, foi, tem certeza? Quem sabe se você esperasse? Eu não posso esperar, Bisteca, vou partir amanhã de manhã bem cedo. Adeus para vocês. Tchau, Brindaleza. Tchau. E aí, garoto? Tenha uma boa noite de sono, tá bom? Eu te amo, Clifford. Quer mais um? Tá bom. Você é o máximo, Clifford. Adeus, Emily Elizabeth. Eu volto pra você em breve. Eu prometo. Eu não tenho um dia para você me fazer de volta'. Eu tenho um dia a dar conta dessa primeira coisa. Eu vou até então 6000 horas. Obrigado.